Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje eu vim trazer uma coisa que estou devendo faz tempo para vocês, que é o review de um headset Bluetooth, mas ele não é só Bluetooth, ele tem 4 funções contando com o Bluetooth. Bem, sem mais delongas, este é o fone, é um Andoer, Andoer para quem não sabe é uma marca de acessórios para câmeras, mas eles também fazem alguns fones de ouvido e headsets como este, por exemplo. Tá, na parte de design, o que a gente pode ressaltar nele? Primeiramente, ele tem um design um pouco mais versátil do que as outras opções no mercado, porque ele tem essa opção aqui de você dobrar ele para poder guardar melhor na bolsa, ou em qualquer lugar que você for armazenar o fone quando não estiver usando. Ainda na questão de design, uma coisa que é muito importante nos fones é a capacidade dele de se adaptar, como por exemplo, você pode puxar ele aqui, ele aumenta de tamanho e você pode reduzir o tamanho também sem problema nenhum. Aqui nós temos esta parte aqui, que não é emborrachada totalmente, ela é oca, mas essa parte aqui tem uma borracha. Essa cor que eu escolhi é o vermelho e preto, porque eu particularmente, a melhor combinação de cor é o vermelho e preto, mas ele está disponível em oito cores, incluindo o vermelho e preto, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, vale lembrar que ele foi enviado pela loja Tom Top. E bem, você vai poder ver as outras cores e vai lembrar que ele está vindo com um brinde agora, se você ainda curtir a moda, ele está vindo com um filho de spinner como brinde. Bem, este fone é muito parecido com este, é uma brincadeira, é o mesmo fone. A Tom Top me enviou dois, um para eu fazer review e o outro eu vou sortear para vocês no canal, eu falo mais no final do vídeo, ok? Bem, continuando no design, o que nós temos mais? Nós temos aqui os botões, os botões aqui, começando por o botão de pausa, aqui em cima primeiro, depois nós temos o botão de avançar, eu vou explicar a funcionalidade de cada um deles depois, ok? Temos o outro botão de avançar aqui, pega, foco, temos aqui do lado o botão de FM MP3, e por último nós temos o botão de atender ligação, aqui nós temos a entrada de cartão SD, aqui nós temos a entrada do carregador, já adianto, que é do tipo micro USB 2.0, e aqui nós temos a entrada de fone de ouvido, de fone de ouvido não, desculpa, a entrada de áudio, porque ele também tem a opção P2, e aqui por último nós temos o microfone, não sei se vocês vão conseguir ver o furinho aí. Bem, aqui é emborrachadinho para não machucar a orelha, aqui tem uma telinha, como é de praxe em vários fones de ouvido, e tem esse detalhe na cor que você escolher, no caso o detalhe em vermelho. E dos lados nós temos o logo da Ando Air. Bem, eu vou falar das funções dele agora. Bem, a primeira função que é a mais óbvia também, e é o principal motivo de eu estar fazendo desse vídeo, é a Bluetooth. Bem, para ligar o Bluetooth nesse fone de ouvido, como você vai fazer? Primeiro, você vai pegar o botão de volume, aqui, ó, aqui, aqui, botão de volume não, desculpa, botão de pause e despause, de play no caso, né, vai segurar. Segurou o botão, ele vai acender uma luz aqui embaixo. Tá vendo a luz acesa? Agora tá em azul, porque ele conectou já o meu celular, porque eu deixei o Bluetooth ligado. E como ele vai aparecer no celular pra você? Ele vai aparecer desta forma. LH811. Conectado não tem segredo algum, você vai vir aqui e vai pegar uma música, eu vou pegar uma música como exemplo pra vocês, e aqui tá ele tocando. E a questão de volume, pra você configurar no próprio headset, eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui, nós temos o volume menos, e do lado nós temos o volume mais, ok? Volume menos, volume mais. Vamos ver no volume menos? Você vai segurar. Ó, você vai segurar o volume menos, diminuiu o volume, você vai segurar o volume mais, vai aumentar. E vai até o máximo, e quando você chegar no máximo, ele não emite nenhum sinal sonoro, como muitas caixinhas da China fazem. Vocês veem, tá aqui tocando de boa. Os graves deles são muito bons, para um fone tão barato quanto ele é, com tantas funcionalidades. Aí você pode ir no link e perguntar pra mim, ah, mas tá muito caro, tem fone no Brasil que faz a mesma coisa, por menos. Mas eu te garanto que não tem a qualidade de som, que esse fone aqui tem. Então, vamos para a próxima função dele. Eu vou desligar aqui o Bluetooth. Para desligar, não tem segredo, você não precisa fazer nada no fone, você simplesmente vem no celular e desliga o Bluetooth. Atenção no barulho que ele faz quando você desconecta. Não sei se vocês escutaram, mas uma voz feminina fala, desconecta. Mas, enfim, a próxima função é esta aqui. Vocês podem ver que, quando eu mostrei pra vocês, eu mostrei que ele tem escrito, foco, MP3 e FM, certo? Bem, vamos testar então a função FM. A gente vai pegar e vai segurar o botão escrito FM. Após um tempinho, ele vai te mandar a opção FM. E já tá tocando FM, espero não tomar um strike por causa disso. Pra trocar de rádio, como é que você faz? Simples, você vem aqui, no botão de volume menos, ou de next no caso, hein? Tá aqui tocando. É o que? Jorge Matheus? Deve ser Jorge Matheus, né? Não me dê um strike por favor, nem flag, porque, né? Parcelagem aí. Mas, enfim, a gente tem aqui o botão de voltar também, você pode voltar pra rádio, ó. No coração, no coração da sua intenção. É, eu gosto de sertanejo, me julguem, mas fazer o que, né? Aí você deve estar se perguntando, eu consigo pausar o FM? Você não consegue bem pausar, o que acontece? Deixa de ser amigo. Ele começa a fazer tipo uma busca, né? Se você apertar de novo, ele volta pra rádio onde você apertou o botão de pause, ou play no caso, e, enfim. Ele faz uma busca pra você ter noção do que que você tem na área, pra poder ouvir na rádio FM. Ele também tem a função de cartão SD, é a mesma coisa do FM, só que tem uma diferença. Você apertar uma vez, ele vai pra FM, você vai apertar outra vez, ele vai para o cartão SD, mas vale lembrar, pelo amor de Deus, se você for usar cartão micro SD nesse negócio, você tem que ter em mente que ele só lê MP3. Se você baixar desses sites que baixam música do YouTube, tomem cuidado pra não estar em um formato diferente, porque você vai colocar no cartão micro SD e não vai ler. Ou seja, você vai ter trabalho de baixar um milhão de músicas num formato diferente do que o headset consegue ler. Tá, vamos pra última função dele. Então, a última função, eu acredito que não seja uma função que vocês vão usar tanto assim, acredito eu, com tantas funções que esse camarada aqui tem, mas é uma função que é básica. Ele vem com um fio P2. Você vê aqui um fio P2. Não me pergunte se esse fio P2 aqui é de muita resistência, porque como vocês podem ver, eu nunca usei ele. Até porque eu tenho outros cabos P2, enfim, então não precisa usar o que veio na caixa, mas esse aqui vem na caixa. Deixa eu esticar aqui. Ele é até bastante... Eu acredito que ele tem um metro. Tem um comprimento aceitado. Mas vamos fazer o teste também. Vamos ver se ele lê. Se ele consegue identificar o P2. Conectei aqui o P2 numa ponta. Vamos conectar o P2 agora no meu celular? Vamos. Conectado. A luz, como ela se comporta? A luz apaga, ok? A luz que fica aqui, ela já está apagada. E agora quem controla o volume é o meu celular. Vamos trocar... Aqui, ó. Vou botar para vocês ouvirem. Enfim, essas são as quatro funções básicas dele. São as quatro funções básicas deste headset bluetooth, rádio FM, cartão microSD, e... Enfim, as mil e uma funções que esse troço aqui tem. Bem, mas vamos falar da cereja do bolo, então, que sem dúvida nenhuma é a bateria em headsets bluetooth. Bem, pessoal, eu vou ser bem sincero. Se você usar o tempo inteiro, tem mais ou menos ali chegando, encostando perto das quatro horas de bateria no modo bluetooth, que sem dúvida nenhuma é o modo que consome mais energia. Porque, para quem não sabe, o bluetooth é uma conexão e ela tem que estar conectado o tempo inteiro. Está ali o headset conectado com o celular, recebendo dados e também mandando. Enfim, ele não tem muita coisa que mandar, mas ele manda porque o bluetooth é uma conexão de duas vias. Mas, enfim, é a conexão que gasta mais energia, sem dúvida nenhuma, é a bluetooth. O trajeto que eu levo do meu trabalho até minha casa geralmente é uma hora para a ida e umas duas horinhas para a volta. Eu conseguia deixar ele sem carregar um dia, aí no outro dia eu conseguia ir para o trabalho e quando eu estava chegando lá ele descarregava. E, tipo assim, ele não tem um aviso amigável de bateria. Ele descarrega e simplesmente descarrega, não tem história. Ele dá um aviso low battery e simplesmente depois de uns dois ou três minutos ele desliga, apaga totalmente. Ele não tem tipo 80%, 70%, enfim, ele não dá avisos periódicos sobre a bateria. O que pode ser um conto é para você que tem que ficar mais de quatro horas com o fone fora das tomadas, mas, considerando as alternativas do mercado para o preço dele, se você não viu o preço dele vai na descrição porque está muito barato, eu te garanto que é menos de 50 reais e você ainda ganhou um feed de spinner. Mas, enfim, considerando o preço deste headset, eu acho que é uma bateria bastante considerável quatro horas de autonomia no modo bluetooth. e essa aqui é uma alternativa sem dúvida nenhuma muito boa para aqueles celulares que não possuem a entrada P2 e te força a usar ou um fone que tem a entrada Type-C ou você usar aqueles adaptadores ou você mesmo ter que usar um headset bluetooth no caso, como este aqui. Mas, minha opinião sincera, eu recomendaria, bem, eu estou acostumado a usar fones de boa qualidade como o Xiaomi, eu tenho um Xiaomi Fresh que é aquela versão mais baratinha que é muito bom, também é um fone com um fio excelente, mas sem dúvida nenhuma eu recomendo esse Andoer também. A marca pode ser um pouco estranha para você que nunca ouviu falar mas ela fabrica acessórios de câmera alternativos, digamos assim, tipo cabeçotes, tripés, como por exemplo que eu estou usando para segurar minha câmera agora, eles também tem. Mas, sem dúvida nenhuma eu recomendo demais este headset. Clique aqui embaixo está o link da TomTop e vamos falar do sorteio agora. Bem, este aqui vai ser o sorteado, eles enviaram para mim juntos mas o correio demorou só 100 dias para entregar isso aqui. Vocês acreditam? Eu não. Ou seja, eu fiquei 100 dias para fazer o review desse headset bluetooth porque eu não tinha esse aqui para sortear para vocês. Então, eu falei, não, não vou fazer o review enquanto não chegar o do sorteio. E bem, para vocês não ficarem com ciúme falando que eu escolhi a melhor cor, ele também é da mesma cor, não vou nem abrir para não mexer no prêmio do ganhador mas ele é da mesma cor do meu vermelho e preto, ok? Não vou tirar a caixa em respeito da pessoa que ganhar porque é legal você receber uma coisa aberta. Se bem que ela está amassada e não fui eu, foi o correio. Mas eu vou enviar melhor do que o correio, tá? Pode ficar tranquilo que ele não vai chegar destruído na sua casa. Como vai funcionar o sorteio então? Bem, eu vou deixar um link aqui na descrição com algumas tarefinhas para você fazer. Fique tranquilo que nenhuma delas é obrigatório apenas seguir o canal no YouTube, né? Porque, né? Tem aquela forcinha. Mas são tarefinhas simples e o resultado vai sair dentro de uma semana a partir da postagem desse vídeo porque, né? A gente nunca sabe quando vai postar o vídeo mas fique tranquilo. Quando eu postar esse vídeo, uma semana depois o resultado do sorteio vai estar lá. E se você curtiu esse formato de eu trazer uma coisa para o review e trazer um sorteio deixa o like, compartilhe esse vídeo manda esse vídeo para o seu papagaio, para o seu cachorro, para a sua família, para a sua mãe, para a sua sogra, para o seu pai também que curte ouvir aqueles forrozão que eu tô ligado. Manda para ele também porque assim vocês incentivam que as lojas deem mais coisas para sortear aqui no canal e fazer review para vocês também. Mas bem, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da minha tentativa de fazer um review decente de um headset. Não tem muita coisa que falar mas eu acho que eu consegui passar todos os detalhes importantes do headset para você que quer um headset bluetooth. mas enfim, não se esqueça que o canal tem um grupo no facebook e também no whatsapp onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui e também eu solto alguns vídeos antes lá e os assuntos do vídeo como por exemplo uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Agora, olha o que chegou para mim ontem. Sim, senhoras e senhores é o Redmi Mix 2 um celular muito polêmico que eu vou amar fazer o review desse celular aqui principalmente nessa versão que dizem que tem os bugs resolvidos alguns bugs que relataram na bateria dele e nas câmeras vamos ver se foi resolvido mesmo se ele vai passar no teste como o UMIDG S2 já passou o UMIDG Z Pro também já passou e o Lefone T1 já passou vamos ver se vai ter tanta sorte quanto esses outros três que já passaram aqui na minha mão mas foi isso muito obrigado por assistir até agora valeu falou e até a próxima